Ficou mais difícil a vida do Santa Cruz para entrar nessa turma aí, né, que subiu de divisão. O Trico perdeu para o Vila Nova lá em Goiânia debaixo de um Toró. Ficou para domingo, Tricolor. Prepara o coração cansado. Foi um fim de semana meio cinzento em Goiânia. O tempo fechou de vez para o Santa Cruz. O temporal que caiu na hora do jogo parecia uma anunciação. Cenário de filme de terror, nuvens negras, ventania, gramado alagado e o velho carrasco voltou a assombrar. O Santa já tinha perdido duas vezes para o Vila Nova nesse brasileiro. Aconteceu de novo. No primeiro minuto de jogo já teve perigo contra o Alain Mineiro. Pegou a bola e mandou uma pancada de fora da área para fazer Vila Nova 1x0. A chuva apertava e o Vila Nova não dava trégua. O Santa demorou mais de quarenta minutos para levar perigo. O gol até saiu, mas foi anulado. Dani Moraes estava impedido no lance. Repara aí que o zagueiro Tricolor não encostou na bola, mas interferiu na jogada e foi marcada a irregularidade. O Santa Cruz voltou o melhor na etapa final. Chiquinho apareceu nessa cobrança de falta. E depois o Vítor Rangel chutou, o gramado deu uma ajudinha, mas o Didira não aproveitou. Grande defesa do goleiro Marcão. O Pipico saiu para a entrada de Caio Mancha. E o Caio quase, quase fez o gol de empate. Mas aos trinta e quatro minutos o Vila voltou a tocar o terror. A bola sobrou para o Pedro Bambu, que encheu o pé para fazer 2x0. Só no finalzinho, o Santa chegou a esboçar uma reação. Vítor Rangel tentou de novo e na sobra o Chiquinho diminuiu. Mas não dava tempo para mais nada. 2x1 placar final. O Vila assumiu a liderança e já enxerga um arco-íris como recompensa. A Série B está logo ali. Já o Santa caiu para a última colocação no grupo e vai para o tudo ou nada no domingo contra o Brusque, na última rodada. Nós estamos muito vivos dentro da competição, dos nossos objetivos. Perdemos hoje uma batalha importante, mas com certeza chegaremos na rodada final com chances boas de acesso. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento de qual é a nossa situação, para que a gente não deixe cair o nosso nível de confiança e de motivação. Acabou, esse Globo Esporte daqui a pouquinho vai estar no Globo Play. Muito obrigado pela moral, amanhã a gente está junto, tá? Dedicar o Globo Esporte de hoje a Rafael Ascioli, nosso colega que está lá com o Papai do Céu agora. Um abraço, até amanhã.